Meu nome não tem acento, é Fabio. Mas quem que fez isso? Foi Faustão que colocou Fabio? Porque ele faz isso, ele muda o nome das pessoas de batismo. Eu sei que alguém botou acento e oficializou, mas o meu nome não tem acento. Mas você queria que ele chamasse de Fabio? Não, é, mas talvez seja um jeito das pessoas... Talvez seja o que sua mãe definiu. É, porque de fato não tem acento. Mas você nunca falou, galera, tudo bom, eu sei que passaram 25 anos, mas assim, não tem acento meu nome. Então, meu nome não tem acento, meu nome não é Johnny e meu nome não tem acento. É Fabio? Sem acento. Assunção? Pinto. Você não usa muito esse pinto? O pinto na arte eu não uso. Ah, tem que usar mais, gente. Você tem orgulho desse pinto? Tenho muito orgulho desse pinto, mas eu estou esperando o projeto certo. Lógico, tem que mostrar esse pinto. Valorizar, né? Claro, valorizar o pinto é sempre importante. Se você não valorizar seu pinto, ninguém vai valorizar. Eu já fiz até teste, mas não fechei grana. Bacana, não, lógico, seu pinto tem que ter critério. É, eu acho, né? O que é isso? Tem que ter critério. Você se assiste e me assiste, sacanagem? Você se assiste? Você gosta de assistir? Eu te assisto mais do que me assisto. Você tem um processo muito louco, criativo. E existem uma coisa de perfume, eu uso o mesmo perfume. Debra Seco só grava sem calcinha, sacanagem. Não, mas você tem uma... Essa série que eu estou fazendo agora, que chama Fim, da Fernanda Torres, eu tenho uma inspiração em Chico Buarque para essa personagem. Eu realmente não tenho essa coisa de ficar pendurando coisas, não tenho. Mas eu botei uma foto do Chico no meu banheiro, por mais estranho que pareça, mas eu botei uma foto do Chico. Eu quero avisar para ele que é coisa de trabalho, né? Se alguém chegar lá e falar, Chico, sabe que faz uma situação, você tem uma foto na porta do banheiro e ele faz tudo olhando para você. Agora, também é muito fácil fazer sucesso, muito fácil mais ou menos, mas sendo o protagonista. Então, eu vou te dar falas de coadjuvantes, eu quero que você faça bem essas falas de coadjuvantes. A fala é, senhora, eu trouxe teu café. Senhora, eu trouxe seu café. Sim, essa mulher tem uma urgência. Senhora, eu trouxe seu café. Você foi demitida, eu não sei o que é isso, mas sim. Telefone para a senhora, senhora. Telefone para a senhora, senhora. Pôs ela na idade dela, para ela saber que ela é uma velha. Mas você só entra, tá, tipo assim, André Beltrão, Fernanda Torres, Fernandona, chorando terra ali, você fala, com licença, poderia me informar a hora? Eu podia tirar o lenço. Isso. A senhora poderia me informar as horas? Tá vendo? Por isso ser coadjuvante, tem que ser coadjuvante mesmo, porque o Fábio está mostrando para vocês que é culpa de vocês, que poderiam ter feito bem essa frase. Você gosta daqueles atores, sabe aqueles atores que você está fazendo, cena, ele está dirigindo e falou, pô, cara, não faz assim não, sabe? Humberto Martins, veste a camisa, cara. Depende de quem, né? Mas você aceita uma crítica, por exemplo, minha? Aceito. Que sou uma pessoa renomada, que já fiz meu nome no mercado. Aceito, aceito. Esse é o quadro Toca de Brothers. Eu tenho algumas lembranças suas, príncipe? Não. Não? Tá. Recebas, por favor. Você é muito bom. Você fez com ironia ser muito bom, né? Eu, não. Fábio, eu estou te achando com pouca base. Sobre o eixo, ó. Aqui, o teu cóccix também fala. Se eu estiver com uma grua aqui, eu quero saber o que você está falando sem precisar mais mostrar o teu rosto. Não deves admitir intimidade entre a tua honestidade e a tua beleza. Caraca, estou com uma ereção gigante, gente. Fábio, solta o texto. Fecha o teu olho. Você é uma floresta. E está vindo um animal. Que animal é esse? Um javali. Um javali. Você é um homem duro. Come pra caralho. Certo. Você precisa ser mais sensível com você mesmo. O javali abre o envelope e te fala uma frase. Que frase é essa? Oi. Isso, o javali é sucinto. O cara foi lá na floresta e vai falar só oi. Podia falar pra caralho, mas não. Agora você sentou em cima do javali e você vai no ouvidinho dele falar uma coisa. Que coisa é essa? Oi. Isso. Fábio, eu vou marcar com você quatro vezes por semana, tá? Obrigada. Pode vir. Muito obrigada. Três horas por dia. Três horas por dia. introduced-se. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.